Um jovem foi baleado na casa onde mora no Cabo de Santo Agostinho, foi na Charnequinha. Apesar de ter passagem por receptação e homicídio, ele alegou para a polícia que a ex-companheira tenha envolvimento com o tráfico de drogas e que esse poderia ser o motivo do crime que ele sofreu. Veja aí. A vítima chegou consciente no Hospital da Restauração. A Dilson José dos Santos, de 28 anos, foi baleado dentro de casa, na rua do Dendê, bairro da Charnequinha, no Cabo de Santo Agostinho. A Dilson estava em casa quando dois homens chegaram chamando por ele. Assim que a vítima apareceu na janela, os criminosos começaram a efetuar disparos de arma de fogo. A Dilson foi atingido por dois tiros, um no queixo e outro no pescoço. Ele foi socorrido inicialmente para o Hospital Mendo Sampaio, no Cabo, e depois transferido aqui para o HR. Segundo informações prestadas por ele, ele não tem envolvimento com nada errado, mas está se relacionando com uma pessoa, uma mulher, que vive na vida errada, envolvida com tráfico de drogas, essas coisas. E ele desconfia que tenha sido exatamente por esse lado aí. São pessoas que queriam pegar ela, como não conseguiram pegaram ele. Ele tinha acabado de falar com ela pouco tempo antes de ser atingido pelos disparos, não foi isso? Exatamente. Segundo ele, ele tinha acabado de dispensar ela. Ele estava acabando o relacionamento e ela tinha acabado de sair. A Dilson José dos Santos já teve passagem pela polícia por homicídio e receptação. Uma equipe do departamento de homicídios esteve no HR. Nenhuma linha de investigação será descartada. Ele acusa que a sua companheira é que tem vida errada, mas só que num momento chamaram por ele, não por ela. A nossa produção entrou em contato com a assessoria de imprensa do HR para saber o estado de saúde de Adilson José, mas até agora não tivemos retorno. Obrigado. Obrigado.